Eu queria marcar esse momento dos nossos alunos, que tomaram para si a responsabilidade de organizar esse seminário. Eu confesso para vocês que eu estava em surpresa com o tamanho do evento que vocês animaram. Quando eu propus um trabalho final do curso, imaginei o trabalho que faria minha sala de aula e tal, mas quero me congratular com vocês e parabenizá-los. Acho que isso que é o papel da universidade e é muito bom quando os alunos tomam para si essa responsabilidade e transformam o espaço acadêmico num espaço de produção de conhecimento, socialidade, enfim. Ou seja, solta o momento da festa, mas também o momento de se responsabilizar pelas atividades acadêmicas. Fiquei muito feliz, acho que, enfim, parabéns mesmo. Estou sinalmente tocado com a profissionalização de vocês, que, no lado de contas, eu não seria de contas, porém. Pois é, por que esse texto conhece? Então, acho que é essa coisa do que o Fico falava, primeiro da comunicação, do conhecimento e a mobilização em torno de questões fundamentais para a reflexão da história contemporânea. Eu creio que esses filmes que vocês viram, escolhidos por vocês mesmos, mostra esse, traz como tema fundamental, o tema da violência. Um denominador comum de todos esses processos ditatoriais é a violência. A violência, enfim, aquilo que se chama de teorismo de Estado. A violência perpetrada por aquele... No caso do Chile, a diferença foi que, em vez de ser o colégio eleitoral, foi um plebiscito que os militares perderam, mas, de qualquer maneira, eles continuaram a sombra do governo civil. No caso da Argentina, isso é mais evidente ainda porque os militares haviam perdido uma guerra e, imediatamente, com a posse do Alfonso Sim, o Sim Manda, a primeira comitê para avaliar a dimensão das violações de direitos humanos, chamado Conadepa, também o número de... A estimativa desapareceu, eram 3 mil pessoas. E, em seguida, vieram todos os atos do governo, anistiando, soltando-os. Aquilo que parecia, no caso da Argentina, logo e imediatamente, alguma coisa que seria muitíssimo diferente, ao longo dos primeiros anos da ditadura, foi, aos poucos, essa elite, na verdade, se reconciliando com aquilo que havia acontecido, e eles criaram uma teoria dos dois demonos na Argentina. Só houve a violência do Estado porque houve uma esquerda que cometeu violência. Então, a partir dessa ótima teoria dos dois demonos, todas as coisas são explicadas. Então, todos esses países, o caso da Argentina, do Uruguai, por exemplo, o Uruguai agora está enfrentando isso. Também teve uma lei de ponto final no Uruguai, lembrando que o Uruguai fez dois plebiscitos, nos dois, a ditadura ganhou, só agora, com o Morriga do governo, que o próprio Congresso anula essa... Na verdade, nem anulou ainda, é uma discussão, mas, no caso da Argentina, como o Chile do Uruguai, quer dizer, é um processo em curso. O que eu costumo dizer é o seguinte, na verdade, essas transições, elas estão todas inconclusas. Você não pode falar em conclusão, em consolidação de democracia, com esse passivo de direitos humanos desse tamanho, até porque a impunidade gerada ao longo das ditaduras, ela gera isso que nós vemos todos os dias, os caras dos ruans todos. Vocês vivem, então, tomando conhecimento do menino que a polícia matou e que negava a existência do garoto, nem que negava que tinha matado. Então, quer dizer, esse aparato policial absolutamente perverso que se montou nesses países, e, no caso do Brasil em especial, até pela tradição da escravidão, isso tudo tem a ver com o aparato e a impunidade gerada durante esses ditaduras. Então, eu acho que o Brasil tem peculiaridades, mas, de uma certa forma, há elementos que são comuns a essa cultura que me parece que a América Latina toda tem. Essa coisa do poder das elites, da dificuldade de lidar com o passado de maneira transformadora, enfim, isso é um dado comum dessas nossas, da nossa cultura política. E não é à toa que a Espanha, nossos berços lá de Espanha e Portugal, também lidam dessa forma. No caso de Portugal, é até um pouco mais grave que a ditadura de Salazar tem até piada nacional sobre isso, como se fosse uma ditadura de Alambra, etc. Mas, uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é que, como é que surgem todas as políticas de reparação? que foi muito maltratadas no Brasil pela mídia, uma mídia sempre muito, digamos assim, propensa a aceitar as versões oficiais, lembrando todo o papel que essa mídia teve na implantação da ditadura e depois ao longo dela. E essa mídia, o que eu estou falando, me referindo a os jornais, no caso da Argentina até hoje, o Estado do Chile Federal, sobre o processo de reparação no Brasil. E que o trabalho que a Comissão de Anistia hoje faz é um trabalho extremamente importante, que leva até essa discussão aqui, que é um pouco esclarecer do que se trata. Me lembro que esse jornalista, que eu acho que é sempre o nome dele, disse que era o que estava na Bolsa de ditadura, e que as pessoas estavam atrás de caça níquel, enfim, tudo isso. Lembrando o seguinte, que esse processo de reparação que o Brasil tem, é um processo de reparação, quer dizer, que implica não só, primeiro que ele foi comum em todos esses países, em menor e maior escala, ele foi comum em todos os países. O que diferencia o Brasil, por exemplo, do caso do Chile e da Argentina, é que essas primeiras comissões na Argentina e no Chile, eles reconheciam, e foi logo depois da queda, ou da transição, da queda, eu acho um pouco pesado falar em queda, mas dessas transições, reconheciam a figura do desaparecido político. Esses primeiros relatórios, eles reconheciam, e eles reparavam as famílias isso, reparavam do ponto de vista pecuniário. Até porque essa reparação pecuniária é um dos pressupostos da Convenção de Rama, que é o Comitê de Justiça Internacional, de Corte Internacional de Justiça, que diz que essa é uma das obrigações do Estado, essa dimensão econômica daqueles que haviam perdido emprego, perdido parte da vida produtiva, enfim, além de outras dimensões, como punição de assassinos, enfim. Mas no caso nosso, vamos nesse caso das reparações peculiares. O Chile e a Argentina fizeram, no primeiro momento, isso, reconhecendo apenas os desaparecidos políticos, aquele que se chamava, enfim, esse apelido malvado, perverso, que se criou, fomos nós que criamos a figura dos desaparecidos políticos. Então, no primeiro momento, foi esse o reconhecimento. A partir, ao longo dessas décadas, a permanência e a insistência desses grupos de direitos humanos, que se constituíram a partir das famílias, e depois dos presos, que foram ampliadas essas medidas. O Brasil só adotou essa medida que o Chile e a Argentina adotaram logo depois da transição, em 1909 até aí, 4, no governo Fernando Henrique. Então, durante, até então, não se falava absolutamente nada. Dizia assim, havia uma anistia, voltaram os exilados, e o resto não existia. Era coisa das famílias. No caso da Argentina e do Chile, isso, evidentemente, foi reconhecido a existência, o direito dessas famílias e a responsabilidade do Estado perante os desaparecimentos. Só depois, com o desenvolvimento dos movimentos sociais, reivindicando isso, que se ampliou para a questão dos presos, das prisões em geral, das torturas. E, finalmente, neste momento, só agora isso está sendo ampliado para a punição de torturadores nesses países. Olha quantos anos se passaram. É claro que você tem nesses países uma, digamos assim, uma sociedade politicamente organizada, mais organizada para esta questão. Talvez, até mesmo pelo nível de confronto que esses países viveram num momento de defragação das ditaduras. Lembrando que o golpe de 1964 era aparentemente, sabe que aparentemente, não enfrentou o Brasil resistência. No caso do Chile e da Argentina, isso foi produto de um período de batalhas políticas muito importantes. Então, quer dizer, o caso do Brasil, eu acho que ele se... a despeito das nossas referências, ele é muito parecido com os outros casos. São todos... Tudo isso compõe um cenário para a América Latina, isso sem falar nos outros países. Os países da América Central, cujos processos de construção de paz é que os anos de paz no final da década de novembro. Com comissões de verdade, o caso da Guatemala, por exemplo, que você tem 70 mil mortos, sei lá quantos, uma tragédia, quase um extermínio, o caso da Guatemala, o caso de São Salvador. O caso do Peru, por exemplo, no caso da Lévia, que está aqui no Fujimori, também fez uma construção de verdade. Enfim, esse território, esse lado do hemisfério, viveu dos anos 60 até quase o ano 2000, ou até agora, estamos vivendo, ainda em volta com esse passivo dessa chamada doutrina de segurança nacional que se estabeleceu. que se estabeleceu. E aí,